Oi galerinha do YouTube e hoje eu tô começando uma nova série que é desse Pokémon aí que eu não sei o 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 que eu já joguei esse jogo mais próximo de outra versão É verdade o menino Porque agora eu quero com você. Nossa eu não sou um menino Eu quero que eu ganhei um cara que eu ganhei um irmão Eu não entendi, mas eu não entendi mais no jogo Porque eu entendi, eu entendi de mudança no jogo, eu sei isso, eu sei dito, por que? Tudo, todo mundo está com os patiões, estão ajudando a levar as coisas, esse é o meu card, ele é a mudança, eu estou indo embora, não posso ter um tipo de quarto antes, Ah, eu estou tentando de montar agora, agora, vamos, 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 aqui o caso, que é difícil controlar que é 7, Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, qual que eu escolho? Vamos lá. Eu escolhi um... Um... Um pouco de água. Sim. Um pouco de água. 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 E eu não posso... Um pouco de água. Um pouco de água. vai ficar com esse aparelho aqui o nome provoca não vai eu não quero o nome dele é tão fofinho eu vou chamar ele eu vou chamar ele de fofinho ele é o único dos 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 um dos únicos de mega evolução eu escolhi ele e aí 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 Eu vou ligar.